O governo anunciou hoje uma medida provisória para evitar aumento na conta de luz por causa da falta de chuvas. As novas regras anunciadas vão garantir o abastecimento de energia e ainda evitar que as concessionárias repassem os custos para os consumidores. O sistema elétrico brasileiro funciona assim. Uma distribuidora contrata uma certa quantidade de energia hidrelétrica. Caso não ocorra o fornecimento por conta de um período seco prolongado, a empresa contratada tem de comprar a energia de outras fontes, como a termoelétrica, que é originada a partir de combustíveis e a mais cara. Essa compra é feita no mercado e o pagamento é à vista, o que gerou dívidas para essas empresas geradoras no ano passado e neste ano. Para não pagar as dívidas, elas entraram na justiça. Para reverter essa situação, o governo editou uma medida provisória. Por meio dela, as empresas assumem as dívidas, mas vão ter um prazo maior para pagar, já que os contratos podem ser prorrogados por até 15 anos. Essa conta vale para as dívidas já acumuladas. Daqui para frente, as empresas geradoras só ficam isentas de pagar possíveis débitos ao gerar energia insuficiente se o déficit hídrico, a falta das chuvas, superar 12% da média histórica, o que só ocorreu nos últimos 84 anos em 2015. A adesão das geradoras é opcional e a medida provisória vai ficar sob consulta pública nos próximos 20 dias. Nós estamos dando a eles a oportunidade de optarem, optarem para um novo modelo e um novo sistema que garante ao consumidor, primeiro, que não há impacto na tarifa para eles. Segundo, garante ao empreendedor de que o risco dele agora está calculado. O ministro de Minas e Energia afirmou que a nova estrutura proposta traz benefícios tanto para o mercado quanto para os consumidores. Depois de meses de discussões, debates, de ouvirmos amplamente o setor, discutirmos isso com muita abrangência dentro da ANEL, e com participação de todas as entidades junto ao Ministério, construímos uma proposta que, em primeiro lugar, não transfira para o consumidor nenhum tipo de penalidade ou de aumento na tarifa. Em outubro, o governo vai leiloar geradoras de energia em estados como Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Vai ser exigido um pagamento inicial de R$ 17 bilhões para os grupos interessados em participar do leilão. Obrigado.